Você sabia que existem hábitos tão comuns no Brasil que a gente que é brasileiro faz sem nem pensar? E muitos desses hábitos podem deixar os americanos completamente malucos e sem entender nada do porquê que a gente tem esses hábitos. Coisa simples, tipo dar um beijinho no rosto, ou até, pasmem, escovar os dentes no trabalho ou durante o almoço. Isso já é suficiente pra criar um clima de burburinho aí entre os colegas de trabalho nos Estados Unidos. Bom, pessoal, eu já passei por várias dessas situações e o clima realmente ficou tenso, assim, o mico que eu passei foi real, galera. Foi real. Então, se você quer evitar todos esses perrengues culturais e ainda se divertir com os micos que a gente já apagou aqui nos Estados Unidos, fica até o final porque essas dicas vão salvar você aí de boas saias justas. Eu sou a Júlia. E eu sou o Lucas e esse aqui é o seu canal favorito sobre a vida no Texas e nos Estados Unidos. Então, pra não perder nada, já considere-se se inscrever no canal que eu postamos vídeos como esses duas vezes por semana e já deixa o seu like que é extremamente importante pra divulgar esse vídeo pra mais gente aí. Então, sem mais delongas, hábitos brasileiros que americanos acham estranho, odeiam, odeiam, acham peculiar, enfim... Olha a vinheta, Rubem! Se você tá aí planejando a sua vinda pros Estados Unidos e quer fazer uma mudança sem tropeçar em nenhum erro e sabendo exatamente o que fazer, a gente tá aqui pra te ajudar. Estamos lançando o nosso curso completão chamado... Por favor, peraí, 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 peraí. Rubem, música de curso top pra pessoa que tá vindo pros Estados Unidos. O curso Rumo ao Sonho Americano! Uuuuh! Bom, pessoal, o nosso curso, ele cobre tudo o que você precisa saber, desde a preparação até a sua adaptação aqui na nova vida aqui nos Estados Unidos. O curso, ele vai ser lançado muito em breve, então essa é a hora de garantir o seu lugar se você quiser ter desconto aí no preço do curso, que você vai conseguir economizar uma boa grana. Exatamente! E os membros do canal vão ter o acesso aí antecipado, além de vai ter desconto e ainda podem tirar todas as suas dúvidas com a gente direto pro nosso grupo do WhatsApp. Exatamente! A gente fala no grupo do WhatsApp direto, pessoal, vindo pra Austin, já tirando dúvida com a gente, mesmo sem ter o curso. E pra se tornar membro do canal, custa menos que um cafezinho por mês, galera. Não vai cair o seu bolso, só R$4,99 por mês e você vai conseguir ter acesso ao grupo ilimitado. do WhatsApp pra conversar com a gente. Exatamente, pessoal. O link pra você virar membro tá aqui na descrição do vídeo, então dá uma olhada aí e já garanta a sua vaga pra começar a sua mudança com o pé direito e começar com tudo, pessoal. Aprendendo tudo que a gente gostaria de ter aprendido antes de vir. Bom, agora que o jabá acabou, vamos pro vídeo. Quando a gente muda de país, é super natural a gente querer continuar fazendo as coisas, né? Do nosso jeitinho, que a gente já tá acostumado. E esses hábitos, pessoal, olha, eles estão tão enraizados em nós que podem levar anos pra gente se adaptar ou ajustar esses costumes e hábitos aí morando aqui nos Estados Unidos. A gente fala muito aqui no canal que não adianta você vir com a mesma cabeça que você tá no Brasil ter exatamente os mesmos hábitos que você tem no Brasil que você não vai conseguir ter. Você precisa mudar. Mas é que às vezes alguns desses hábitos, exatamente o que a gente falou, tá tão enraizado na gente que a gente faz eles sem nem pensar. E o problema é justamente aí, pessoal. Porque eles podem, às vezes, acabar causando algumas situações que são bem constrangedoras por aqui. Oh, no, gringue! Sem perceber, né? A gente acaba aí entrando no Nas Frias. E, obviamente, né? Porque a galera daqui, né? Os americanos aqui, eles veem as coisas aí de um jeito bem diferente da gente. Muito diferente. A gente tem várias situações que a gente já passou, que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje pra você. Começando com uma que eu acho maravilhosa, que é um clássico. É a forma como a gente cumprimenta as pessoas na rua, num bar que você tá chegando, numa festa que você tá chegando, qualquer lugar. Todo mundo sabe que o brasileiro é muito caloroso. E ele adora um abraço e um toque, né? Inclusive, minha mãe é uma pessoa que adora toque. Ela fica falando com você, ela fica falando assim com você. Acho que eu sou um pouco assim, né? Eu falo com os outros, eu fico fazendo assim, ó. Ai, que não sei o que lá. A Júlia... A gente é muito palpável, né? Porque sabe que uma vez eu vi, pessoal, que eu não me lembro especificamente quando foi que eu vi isso. Certamente que sim. Mas eu tinha visto em algum lugar que os comerciantes, assim, né? Tipo, que não são do Brasil, por exemplo, aqui dos Estados Unidos, eles sabem que o cliente é brasileiro, porque o cliente brasileiro, ele chega na loja tocando nos produtos. Ai, que bonito. Tira da prateleira, fala, nossa, que coisa bonita, né? Aí toca, assim, aí coloca de volta. Mas eu, se eu fosse o Júlia, eu ia ficar puta, mas você vê com o quê? Com a mão ou com o olho? Voltando pro comprimento. Estava eu e a Júlia em Seattle, quando... Então, aí na maior inocência, gente, eu fui lá e cumprimentei um americano com um beijo na bochecha. Deixa eu abrir um parêntese. Não era um americano que a gente não conhecia, tá? Era um americano que a gente conhecia e tudo mais, tudo normal, só que ele não conhecia a Júlia ainda. Era do ambiente de trabalho do Lucas. Era do ambiente de trabalho. E ele não me conhecia. Aí eu fui conhecer ele, só que tinha... Assim, gente, eu não conhecia ele num ambiente de trabalho, por exemplo, né? Ele é do seu trabalho. É, ele é do meu trabalho. Mas foi na rua, na esquina da rua, assim. Andando na rua. Um lugar totalmente informal. Aí, assim, na hora que eu fui cumprimentar, ele travou na hora. E aí eu só percebi, por conta disso, que ele realmente é travado. Eu vi a cara dele, aí eu falei, putz, já foi, né? Foi aquele climão. É, a Júlia foi lá e deu um beijo na bochecha do cara e o cara ficou assim, ó. É assim mesmo. Eles ficam paralisados, gente. Bom, foi um climão. Então, pra vocês entenderem como é muito diferente do que a gente tem no Brasil, vocês podem falar assim, ah, não, mas isso daí é vocês que estão falando que acham que ficou um climão. Pois bem, 15 minutos ou 20 minutos depois, eu tinha voltado pro hotel. Essa pessoa me manda uma mensagem no meu Slack, na ferramenta de comunicação, falando assim, ô, Lucas, me desculpa que eu cumprimentei a sua esposa com um beijo no rosto. Tá tudo bem, né? Nossa, quando ele falou isso, eu mandei um que nem brasileiro, né? Que é americano. Ele só ria assim, ó. L-O-L. L-M-A... Parece limão, né? L-M-A-O. L-M-A-O, que é... É tipo limão sem ruído. É tipo assim, rindo até... Rindo até cair o cu da bunda. Essa é a tradução. Enfim, ele veio e pediu desculpa pra mim e falou assim, ah, eu espero que esteja de boa, não foi minha intenção. Aí eu expliquei pra ele, cara, no Brasil, isso é a coisa mais comum no mundo. Isso é normal. Então, pra gente, é totalmente normal. Mas pra vocês verem como realmente é uma coisa que pode acontecer. Que pode acontecer. Então você tá aqui nos Estados Unidos e vai cumprimentar aquele americano. Aqui, ó, primeiro, ó. Aqui, ó. Vete a mão. Já mantém uma distância segura, entendeu? Que é pra não pegar diabetes. E aí você já mantém aqui uma distância segura. Aqui, ó, essa aqui já é uma distância segura pra você não se contaminar. Tô brincando, viu, galera? Mas, enfim, vamos pro segundo tópico. Agora, se você achou que isso daqui foi um climão, pessoal, espera só até ouvir o próximo. No Brasil, galera, a gente tem o costume de acabar levando as coisas, né? As situações, tudo numa boa. Até mesmo situações que estão mais sérias. Mesmo situações que pedem seriedade e ainda existem piadas. Ah, sempre vai ter um espaço ali pra uma informalidade. Eu sou essa pessoa, tá? Sem julgamentos. Pois é, galera. Então, a gente tem essa mania de tentar quebrar o gelo mesmo quando é pra coisa ser mais séria, né? Um negócio mais formal. Independente de onde você esteja. Às vezes você tá falando com o seu chefe. Às vezes você tá na oficina, igual a gente tá. É, você tá conversando com algum prestador de serviço, alguma coisa. E isso já nos leva à história dessa parte do vídeo, que é um dia a gente foi na oficina fazer a revisão do carro, né? Porque precisa fazer a revisão pra pagar o IPVA. E pasmem, esse vídeo não é sobre isso, mas o IPVA da Mebida... O IPVA... O IPVA da Mebida... O IPVA da Mebida... O IPVA da Mebida WX1 é exatamente 75 dólares por ano. Minha mãe do céu! Enfim, a gente foi na oficina fazer a revisão do carro e aí o atendente comentou que a gente ia conseguir um desconto porque eu paguei todo o serviço de uma vez, maior que o desconto dele de funcionário. E ele falou isso, assim, de uma maneira séria. Obviamente, como eu sou uma pessoa, que eu sou... Eu falo mesmo, eu só gosto de falar, né? Eu gosto de falar. Vocês já percebem, eu gosto de falar. Eu fui lá e dei aquela brincadeirinha, aquele ticarecateca, falei... Uma risadinha. Dei uma risadinha, falei assim, ah, sério, cara? Nossa! Eu não gostaria de ser funcionário, hein? Meu Deus! E eu achei que ele tava brincando. Mas é aí que veio o choque, né? O cara ficou sério, ele continuou lá falando como se nada tivesse acontecido e ele nem, ao menos, esboçou um sorriso. Nada! Não era piada, pessoal. Aqui nos Estados Unidos, muitas vezes, eles são bem diretos e focados sem tentar ser engraçado aí ou quebrar o clima quando tá conversando com você. Obviamente, existem americanos e americanos, mas a gente já viu várias vezes dessas situações deles serem bem ao pé da letra e falarem realmente, assim, o que tem que falar, entendeu? Tipo assim, ele falou que o desconto era maior que o do funcionário? Passo 1. Provavelmente, pra poder me vender o serviço, não foi nenhum tipo de piada. Então, o senso de humor é um pouco diferente, diria eu. E às vezes, o brasileiro, ele pode às vezes nem estar com aquele propósito de querer fazer piada, mas se ele vê que o outro deu desada, ele entendeu isso como uma forma mais engraçada, às vezes, o brasileiro tem essa coisa de querer realmente quebrar o gelo, ele vai de volta. Total, total. Ele vai fazer uma piada em cima, entendeu? Total. do meu trabalho. As reuniões que eu fazia no Brasil no meu trabalho, a gente parava alguns minutos aí no começo da reunião pra conversar sobre como é que foi o final de semana e tal. Aqui nos Estados Unidos, eu não vou falar que isso não acontece. Acontece, mas a frequência é menor. No Brasil, não importa se eu conheci ou não conheci a pessoa, eu dava uma quebrada de gelo. Aqui, às vezes, eu tento quebrar o gelo e eu percebo que as pessoas são um pouco mais fechadas, entendeu? Mas é cultural, pessoal. Mas, nesse caso da oficina, a situação era séria, né? O cara tava querendo me fornecer um serviço. Então, ele tava mais sério e não esboçou nenhuma reação de piada com a piadinha que eu tentei fazer ali. Este brasileiro otário vindo aqui na minha loja encher a porra do meu saco. Volta pro teu país! E esse é o nosso jeito mais descontraído, pessoal. Aqui no Brasil é super de boa. Aqui nos Estados Unidos pode passar como se a gente não estivesse, né? Levando as coisas a sério, não tendo tanta seriedade. É verdade. Por isso, pessoal, tenham bastante cuidado aí na comunicação. Eu vejo muita gente falando que todo mundo acha que o brasileiro é um povo feliz e tudo mais. Óbvio, viu? O que sobrou pra gente ser? Só feliz, porque não é rico. Ah, é verdade. O governante é uma merda, né? Tipo, assistencialismo pra caralho. O pobre paga mais imposto com o rico. Vai ser o quê? Vai ter que ser feliz. Vai ser feliz. E uma outra análise que eu vi recentemente no YouTube foi pessoas falando que os americanos e os europeus adoram brasileiros. Tem gente que fala que eles adoram porque a gente é feliz e tal. Na realidade, eu acho que eles falam assim Nossa, é um bando de pessoa que só sabe fazer festa. Que eu lembro que várias pessoas já me associaram simplesmente pelo fato de ser brasileiro com pessoa que adora fazer festa. Ah, não sei o que lá levantar bandeira. Então eles associam o brasileiro com carnaval, com samba, com esse tipo de coisa. Então eu não sei se isso é de certa forma pejorativo ou não pejorativo. Minha opinião, eu tô cagando pro que os outros acham de mim, mas eu queria saber a sua. A sua é muito importante. Muito mais importante que a minha, porque o canal é pra vocês. E já que a gente tá falando de diferença cultural, tem mais uma coisa que sempre rende situações curiosas e provavelmente dessa você já tá ligado. Sabe aquela coisa de ser caprichoso com a limpeza? Pois é, nós brasileiros, pessoal, a gente entende muito bem disso, porém, isso aqui nos Estados Unidos pode causar uma certa estrelhiza, né, por parte dos americanos. Pra gente é super normal, né, pessoal, a gente sempre tá tomando banho, escovando os dentes o tempo inteiro, limpando a casa, tirando pó, mas assim, não só... Resumindo, resumindo, fazendo o básico. Fazendo o básico. o que qualquer ser humano deveria fazer, né? Mas, pros americanos, galera, isso pode parecer bem exagerado. Tipo, escovar os dentes em local público, no trabalho ou em qualquer outro lugar que não seja na sua casa. Isso gera uns olhares e até perguntas que vocês nem imaginam. Eles simplesmente não entendem o porquê que a gente faz isso fora de casa. Um dia, eu tava... Eu tinha levado uma escova de dente pro escritório da minha empresa, fui lá escovar o dente depois do almoço, e a minha amiga foi e falou assim, Falei, cara, porque eu acabei de comer. Ele falou assim, ah, mas você escovou de manhã. Enfim, vai entender. Isso é realmente verdade. Isso já aconteceu comigo, então, se você... Não que a galera vai ficar cuidando da sua vida se você escovar o dente fora de casa, mas isso é um hábito que é estranho pro americano. Exatamente. Pra eles, é um negócio que você tem que fazer em casa, não fora de casa, entendeu? E não o tempo inteiro. Como, por exemplo, o hábito de tomar mais de um banho por dia. Alguns americanos, acreditam em regiões mais ao norte, fazem mais frio, né? Eles não tomam nem banho todos os dias. Eles devem tomar banho de um dia sim, de um dia não, dois dias não. Já conheci um americano que não morava em região mais fria, que morava aqui no Texas e também tomava banho assim. Meio gambá, assim. É, meio... Mas alguns deles, pessoal, usam... Pode ser uma desculpa ou não, né? Que tomar mais de um banho aí faz muito mal à saúde. Será? Mas, assim, eu já vi, ó. Agora eu vou dar o meu testamento aqui. Eu já vi uma entrevista do Dr. Bactéria dele falando que não tem problema você tomar mais de um banho por dia, contanto que no segundo banho que você tomar, você não se ensaboe. Então você só quer jogar uma água, entendeu? Porque o sabão é o sabão que vai ferrar a sua pele, entendeu? Não a água. E você não se ensabou no seu segundo banho? Você sempre lembra do Dr. Bactéria falando assim... Não, as partes íntimas, sim, mas você não precisa ficar passando esfoliante, passando sabonete o tempo inteiro na sua pele que você já lavou. Porque aí sim, você vai estar deixando ela mais propícia para ter mais bactéria. Mas, enfim, pessoal, quando o assunto é limpeza da casa, aí sim o choque cultural é real, galera. É real. Lá no Brasil, a gente limpa de verdade. Aqui nos Estados Unidos também, né? Porque aqui a gente que limpa na sua casa. Não só dá aquela passadinha de pano rápida, de clorox ali rápido e tá bom. Nossos amigos que trabalham limpando casas aqui nos Estados Unidos contam pra gente que os americanos ficam de queixo caído com a nossa dedicação em deixar tudo impecável. E é muito verdade. No Brasil, eu cresci numa casa que não poderia cair um grão de pão, de farela no pão do chão que minha mãe do quarto, ela tava deitada assim, ó, aí derrubava o farelo de pão, né, eu comendo lá o sanduíche, aí derrubava um farelinho, assim, ó, aí minha mãe do quarto. Lucas! Dá-lhe, 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 dá-lhe! Partiu a bomba! Enfim, e esse tipo de hábitos os americanos podem achar muito estranho, mas obviamente, se você que tá executando o serviço pra eles, eles vão adorar o resultado final. É lógico que eles vão adorar. E assim, pessoal, pra gente, né, cuidar bem do nosso espaço, cuidar bem nas nossas coisas, com certeza é um motivo de orgulho e é visto, assim, super normal, né? Tanto que no Brasil, se você conhece alguém que não limpa bem a casa, já é visto com, né, já com outro olhar. Com outro olhar. E isso me leva a um ponto de, será do que porque o Brasil é realmente um país mais pobre, é realmente um país que passa mais dificuldade. A gente tem das nossas coisas, a gente preza mais por elas porque foi mais difícil conseguir elas e talvez por isso a gente preze mais por tudo. Você vê carro no Brasil, muito carro antigo, liquidificador no Brasil, leva pra arrumar, grill no Brasil, o pessoal leva pra arrumar. Então, realmente, a limpeza também pode ser um reflexo disso. Pode ser um reflexo. Não tô falando pra ninguém não ser limpo, tá, galera? Mas é só uma filosofia aqui que eu saquei no meio da minha cabeça. Enfim, vamos pro próximo top. Esse próximo aqui, ele pode parecer inofensivo, mas tá totalmente ligado à nossa obsessão por limpeza também, né, pessoal? É a forma de como a gente come o famoso, pra quem não sabe, finger food. Food. Finger food. E o que é o finger food? Como o próprio nome já diz, é a comida feita pra comer com as mãos. Tipo pizza, asinha de frango do Plunkers, batata frita e etc. Essas são as finger foods. Mas, nos outros brasileiros, eu vou deixar a Julia falar essa porque é muito mais alto do que eu. É verdade, isso me define muito. Pra gente brasileira, assim, pessoal, claro, não generalizando todos, né, porque aqui temos dois brasileiros e dois brasileiros que fazem isso de um jeito e o outro faz do outro. Então, não generalizando, mas é um hábito e a gente sabe que é. O brasileiro, no geral, ele tem essa mania de pegar o garfo, a faca ou pelo menos, né, usar um guardanapinho, assim, pra não tocar direto na comida. Mas aqui, pessoal, pros americanos, eles já estão super acostumados a mergulhar direto suas mãozitas, sabe, nas coisas, assim, eles realmente colocam, eles passam a mão no molho, né, pegam o chips e mergulham, assim, então, assim, eles fazem tudo com a mão. Eles verem a gente comendo pizza com garfo e faca, as linhas de frango com... Pra eles, isso daí é uma morte, gente, eles conseguem como assim. Eu vou contar um negócio pra vocês que eu acho que nem a Julia sabia, essa aqui é novidade pra todo mundo que tá aqui me assistindo agora. Eu morei na Itália quando eu tinha de 17 pra 18 anos e fiquei lá durante um ano. Quando eu fui pra Itália, teve um americano que veio pra minha casa, chamado Filipe. Não sei se você tá assistindo isso, mas um salve, Filipe. O Filipe, ele era do Arizona. Não era, né? Ele é, ele não morreu. O Filipe é do Arizona, só que tem uma coisa que eu não te falei. Teve a primeira vez que ele foi comer arroz e feijão com a gente, aí uma das coisas que ele foi comer com a gente foi na nossa casa, um prato de arroz e feijão e tudo mais, porque a gente conviveu um mês junto antes de eu ir pra Itália, né? Aí ele foi comer, ele não sabia como usava a faca. Ele usava o garfo, empurrava a comida com o dedo e colocava na boca. Aí a gente perguntou pra ele o porquê que ele fazia isso. Porque ele falou que a maior parte das refeições dele era taco. Até eu vim pra cá, eu não entendia muito bem como assim taco, velho? Agora que eu tô aqui, eu super entendo, tá ligado? E a família dele é descendente de povos originários indígenas ali do Arizona. Até a fisionomia dele aí e tudo mais. Então, pra você ver, isso pode parecer um detalhe bobo, mas mostra que como até nas coisas mais simples, como comer com a mão, as culturas, elas podem ser bem diferentes, pessoal. É, exatamente. Isso é muito louco mesmo. Nossa, é muito doido. Muito doido, cara. É muito doido. E não sabia usar a faca. Não sabia. E eu vou falar um negócio pra vocês. Quando a gente vai num restaurante assim, só vejo o americano com faca se é pra cortar o bife. Ah, é? Tipo assim, se não é pra cortar o bife. Eles não usam a faca pra nadar. Então, tipo, não tem esse negócio de ficar, sabe, coisando a comida assim pra lá não cair do prato. Só pra finalizar uma última coisa do restaurante, tem um outro hábito americano também que a gente já presenciou acontecendo em restaurantes que é eles arrotarem depois que comerem. Ah, é? Assim, arrotar... Não só no restaurante, viu? Já vi no Walmart. Em qualquer lugar, no Walmart, na rua, pra eles o arroto parece que não é um negócio de outro mundo como é pro brasileiro. E eu até concordo. É tipo Shrek, melhor pra fora que pra dentro, né? Vai que dá problema. É sério, cara. Mano, não tem problema. Mas assim, é bizarro mesmo. A primeira vez que eu tava no restaurante a gente tá no Chile, sei lá o que que era. Eu ia de olho comendo o cara assim, ó. Que que é isso, cara? Parece Shrek no pano. Parece. Mano, tem uma vez que a gente tava no Walmart e aí, tipo assim, a gente tava andando ali e a galera vai pro Walmart de pijama mesmo, né? Parece que tá em uma sala de casa. Aí eles chegam assim, eu tava passando aí o menino fez assim, passando assim, tipo, ele me cruzou. Faltou a rotão, assim. Aleatoriamente. Eu fiquei, cara, que nojo. Pro brasileiro, isso é sinônimo de falta de educação, mas pra eles não. Então, galera, sintam-se à vontade pra rotar. Você sai um furo do dor, assim, né? Você sai um furo do dor. Porque às vezes a pessoa, sei lá, comeu alguma coisa bem gordurosa. Ou a pessoa realmente tem um bafo de bosta, né? Comeu alho. Que não, que tem gente que tem bafo de bosta. Que não escove muito bem o dedo. A pessoa comeu muito alho, assim, ó. Ai, mano, vamos... Saiu o vídeo aqui, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Que nojo. Agora, pessoal, tem algo sobre nós brasileiros que realmente nos diferencia dos demais, aí. É um traço que tá presente em tudo que a gente faz e que os americanos acham extremamente difícil de entender. O que é, Júlia? É a nossa intensidade emocional, galera. Eu não diria que somos apenas emocionais, mais emocionais que os americanos, mas sim apaixonados por tudo que a gente faz. E no Brasil a gente vê isso, né? É isso que eu vejo. A gente vive tudo no modo 8 ou 80. Se a gente gosta de algo, a gente ama de paixão e não tem medo de mostrar. E se algo incomoda a gente, a gente também não o esconde e a reação, na maior parte das vezes, vem na hora e sem filtros, né? Quantas vezes a gente não vê aquela galera barraqueira no Brasil e tudo mais? Embora tenha também nos Estados Unidos as Karens, pra quem não sabe, a gente até falou que vai fazer um vídeo sobre isso, mas eu diria sim que o brasileiro é um ser mais emotivo. Ou, pelo menos, um ser que transparece mais a emoção do que eu amei. É, pra gente é tudo ou nada sem meio termo, pessoal. E essa intensidade, ela tá em todas as áreas da nossa vida. No trabalho, nas relações e até mesmo nas nossas opiniões. Mas, pros americanos, que são mais reservados e gostam de manter o controle, essa nossa paixão toda pode parecer um pouco exagerada. é verdade. Especialmente em público ou no trabalho, onde eles sabem separar muito bem o pessoal do profissional, galera. Quando a gente expressa nossas emoções tão abertamente assim, seja de alegria, de frustração, isso pode deixar ele sem saber como reagir. E, até, dependendo, pode demonstrar uma fraqueza pelo seu lado por demonstrar demais algum tipo de coisa, entendeu? Ou demonstrar no momento errado. Ou demonstrar no momento errado, você tem que saber fazer uma leitura, né? Isso, principalmente pra quem vai trabalhar em escritório, quem vai trabalhar com um americano aqui, é importante saber fazer essa leitura. É importante você falar menos e ouvir mais no começo pra observar, entender o comportamento e aí, a partir daí, você conseguir se soltar um pouco mais. Pros americanos, pode até parecer que a gente tá exagerando o nosso tipo de reação, mas, na verdade, esse é só nosso jeito de ser autêntico e verdadeiro. E isso acontece muito comigo no meu trabalho. Cara, eu sou uma pessoa assim que eu não ligo muito pra opinião das pessoas de verdade. Eu pouco me importo que você que não gosta de mim e tá achando esse vídeo ou acha de mim, porque não é você que paga minhas contas, não é você que tá lá levantando todo o dia de manhã e trabalhando que nem um corno pra pagar, pra dar uma condição de vida digna pra minha mulher e pro meu futuro filho quando eu for ter, entendeu? Então, assim, a gente realmente tem uma maneira mais autêntica de ser do que o americano, assim, e pro bem e pro mal, tá? É, exatamente. É muito isso, muito bem isso mesmo, 880, assim, sabe? A maior parte dos brasileiros que eu consigo vencer ou na vida na área de tecnologia são pessoas extremamente inteligentes, muito mais, às vezes, esforçadas com os próprios americanos. Mas é isso aí, pessoal, e essa é a essência de ser brasileiro, viver tudo com muita emoção, seja tanto pro bem quanto para o mal. Esses hábitos brasileiros, pessoal, que a gente acabou abordando nesse vídeo de hoje, realmente mostram como algumas coisas que a gente acaba fazendo aí no nosso dia a dia, né? Às vezes, o tempo inteiro a gente pode estar fazendo isso, só que a gente não percebe. E aqui nos Estados Unidos, essas coisas, elas podem parecer realmente bem diferentes. E claro, né, que elas também nos fazem passar por uns bons ricos aqui. Cada um desses hábitos, desses costumes, revela um pouco do que significa ser brasileiro. Exato, não adianta você querer mudar algumas das suas características principais. Obviamente, existem coisas que você vai ter que mudar para se adaptar ao país, mas essas características fazem parte de quem a gente é. E por mais que a gente pode ser visto como pessoa estranha por fazer determinado hábito ou exagerado até pelos americanos, isso é o que torna a nossa cultura tão única e, mais uma vez, ninguém está pagando as suas contas, então, foda-se! Censura-o! Foda-se! De novo, foda-se! Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz, tenha calma, você está impossível! E convenhamos, quem nunca pagou um mico em público que atire a primeira pedra? Eu, inclusive, já peguei um dildo voador com a boca. Ah, verdade! Entendeu? Em público. Então, assim, o que é mais legal é que são exatamente essas diferenças culturais que deixam a experiência de viver fora do país ainda mais divertida e, obviamente, cheio de histórias para contar porque eu sei que você é brasileiro e a primeira coisa que você faz quando vai para o Brasil é falar para todo mundo que você mora nos Estados Unidos. Ah, é assim. E é assim, pessoal, é nesses micos realmente que a gente acaba, né, encontrando oportunidades da gente poder rir de si mesmo durante a nossa adaptação e também, né, de entender mais o outro, mais a cultura da outra pessoa. Então, agora, conta aqui para a gente você já passou por algum mico aqui nos Estados Unidos ou em algum outro país? Conta aí como você lidou com essa situação e qual diferença cultural que você mais presenciou se você já está aqui no país do Tio Sam. Então, se curtiu o vídeo já deixa aquele like e compartilha com os seus amigos. E se ainda não é inscrito já se inscreva no canal para mais conteúdo sobre a vida aqui no Texas e nos Estados Unidos. Exatamente, diretamente de Washington, Texas e a... Rubem! O nome dos membros aqui. Aí, ó. Galera, muito obrigado a vocês que acompanham a gente. Vocês ajudam a gente demais. Se não fosse vocês eu acho que a gente ainda não estava mais produzindo conteúdo para o canal porque, como vocês sabem, a gente opera no vermelho até agora. Então, se você quer ajudar a gente é muito importante que você se torne membro e desbloqueie os benefícios. Até a próxima, galera. Até o próximo vídeo. Falou! Uh! Uh!